Mas continuando desta noite beneficente, entra a Branca e a Bia, look nas meninas, todas de agilitar, tão chiquérrimas esta noite, as meninas do Nado Sincronizado. Tudo ótimo. Primeira vez em Porto Alegre? Não, sempre por aqui. Não, sempre por aqui. Como é que foi quando receberam o convite para essa causa, chegarem, atenderem, virem a Porto Alegre? Então, né, eu sou a minha cunhada, é uma das voluntárias, a Marina Sirotsky, então eu estou acompanhando já a causa já tem um tempinho. E para a gente é uma honra estar aqui fazendo parte deste evento, né, é uma iniciativa muito bonita, eles estão de parabéns. Como é que está hoje assim, vestido de gala, vocês que, muita roupa esportiva a vida toda, né, Marina? Olha, eu vou dizer, eu estou mais acostumada com traje de banho, né, mas eu estou adorando. Tem até uma cauda, mostra a cauda do vestido dela que está linda, olha ali que linda. Tem uma fenda, aqui as franjas também que é tendência, junto com a renda. Isso, estou toda caprichada hoje. São raros esses momentos com longos? Nossa, são muito raros. São muito raros, muito raros. Eu vou dizer que eu fico até bem mais à vontade maior do que nisso aqui. Estou me sentindo linda, maravilhosa, mas é difícil me comportar dentro de um vestido tão alinhado, assim. Como é vocês emprestarem o prestígio de vocês por uma causa beneficente, como é para a UTI pediátrica do São Paulo? A gente fica muito feliz de estar aqui, é uma causa muito bonita, sabe, ajudar crianças de baixa renda e salvar vidas. Graças a Deus, uma conhecência do destino, a gente não teve treino sábado, a gente sempre treina. Então, de última hora, foi cancelado o treino, a gente veio para cá para poder apoiar todo mundo. Danuki e as meninas que emprestaram o seu prestígio esta noite, em causa e beneficente, a UTI pediátrica do Hospital Santo Antônio. Obrigado. Obrigado.